Eu venho de uma família, de um contexto missionário muito forte. Ainda jovem, eu mudei da minha cidade, no interior de Minas Gerais, e fui para Guarujá, no litoral paulista. E me casei, mas havia uma forte expectativa, um desejo no meu coração, de fazer a ETED. Eu conhecia a ETED de ouvir falar. Eu ouvia muitos relatos sobre a escola, como funcionava, quais as disciplinas, mas é muito diferente você passar pelo período da escola. Eu vivi três meses de teórico, e como Isaías, eu posso dizer que todos os dias o Senhor despertava o meu ouvido pela manhã para ouvi-lo, e me dava uma língua erudita para dar uma palavra para o cansado. E dois meses de prática na África, em São Tomé, eu pude colocar em prática todos esses ensinamentos, todas essas palavras de um relacionamento pessoal com Deus, de um relacionamento íntimo com Deus. Então a ETED, para mim, foi algo que ampliou a minha visão, foi algo que me reconstruiu. Na vida, nós passamos por situações que nós construímos algumas paredes, nós construímos alguns edifícios, algumas edificações que não são aquelas que Deus planejou para nós. E eu tive que desconstruir muita coisa, mas eu vivo agora num período de reconstrução, de ampliando a minha vida com Deus, o meu relacionamento com Deus. E como joia, eu posso dizer, os meus olhos contemplam agora, contemplam tudo o que eu ouvi falar. A voz que aquece o meu coração Deus, o meu coração com Deus, Música Tchau, tchau.